Polícia Obedecer Dizem pra você Responder Dizem pra você Conferar Dizem pra você Respeitar Polícia Para quem precisa Polícia Para quem precisa de Polícia Para quem precisa Polícia Para quem precisa de Polícia Estamos aqui com o delegado de polícia do programa Batista, o Tua Armando. O motivo dessa operação, Tua Armando? Foi em combate ao tráfico de drogas do São João Batista. Foi em combate ao tráfico de drogas do São João Batista. Foi em combate novos mandatos de busca. E programamos eles em três residências. Prendemos seis pessoas, drogas e dinheiro. Foram todos apreendidos? Todos, todos foram presos. Ok. A Polícia Conjunta aqui é daqui de São João Batista? É. Da Superintendência de Polícia do Interior e da Regional de Viana. Arari, Vitória e Matinho.